Oi, oi o trem Oi, oi 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 o Quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir, pois o trem está chegando, está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último do sertão. É o mesmo céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais, vê, olha que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Oi, olha o mal, vem de braços.